A Marta vai se livrar? Daísa, você já pensou na sua música? Ô Marta, ô Marta Cole, 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 cole Marta, Marta, Marta Marta, Marta, Marta A Thaísa também A Thaísa, a Thaísa Vai, vai, vai Não, mas você cantou, cole, Ana Tem que cantar, cole, Ana Ela não sabe, ela vai pensar, deixa ela pensar Você vai cantar italiano, você falou Daísa, você falou que ia cantar italiano Tem que subir na cadeira, tá? É Não, quando... Então vai Vamos, Lelé, porra! Vamos! Pauliana, pode vir, Pauliana Como que é meia-noite, uma caveira com a faca na mão Passando manteiga no pão Você pode recitar uma poesia Canta, canta, canta Vamos, galera Vamos sair daqui amanhã É Não, é, tem ranião? Tem ranião! Tem ranião! Prazer, prazer, prazer! Bora! Aqui, nesse mundinho Fechado, alegre Que te deu Eu ganho sujeitos dela Tudo bem Eu não aprendo Não, ninguém Eu ganho Eu não tô feio Portugal Ei, não, não, não Aê! Boa, boa, boa! Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa! Aê! Ai, que 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 tá tudo? Uma por pessoa! Uma por pessoa! Ó, Taísa, tem que ser em cima da cadeira, filha! Vamos, Henrique! Eu achei que ele já soubesse! Vamos, vamos, vamos! Vai, chefe! Vai! Aê! Boa, boa, boa! Assim! 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 Boa, para pela rabiola! Assim! Assim! ば! Aê! Tchau, que coisa! Heim! Hoje! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Quais nada? Quais nada? Quais nada? Aê! Tá preparado? 1, 2, 3... Não, mas você cantou? Mas que música aquela ele cantou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Boa cheira! Boa cheira! Boa cheira! E aí